Ahn... Ei, será que alguém podia me dar uma mãozinha aqui agora? Eu tô um pouco presa, eu não sei vocês, mas essa não é uma posição muito confortável. Ei, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 4. Bom, no episódio de hoje, você já sabe como que eu faço. Eu vou começar tentando pegar mais uma vez a Blizzaria. Por favor! Eu só tenho mais duas chances, mais dois episódios pra consegui-la. E eu tenho uma coisa muito forte pra derrotar nesse episódio. Então é bom que ela venha pra mim. Por favorzinho, por favorzinho. Não é ela, né? Não é... Holy shit! Não é ela, mas é o Ruben, homem. É quase tão bom quanto ela. Mentira, ele não tá nem perto de estar no mesmo nível. Só que eu amo o Ruben, né? É um dos meus eokais favoritos, então. Ei! Que legal. Eu nem faço ideia de qual... Eu não vou tirar ela. Eu não faço ideia de quais são os requisitos pra eu poder ter ele no KonSatsu. A partir dessa alma que eu tenho dele aqui agora. Então... Ai, eu não vou conseguir a Blizzaria. Mas tudo bem, eu tô feliz! Vamos lá no KonSatsu agora. KonKatsu, na verdade. Vamos lá no KonKatsu pra poder ver qual é... Quais itens eu preciso pra ter o Ruben. Seria muito legal se fosse só essa alma. Mas eu sei que não vai ser, então... Mas só vamos lá pra nos decepcionar um pouco. Aqui tá a nossa quest. Eu já já vou até vocês, crianças, primeiro. Na real, eu posso cortar caminho aqui no parque. Não posso... Oh, eu empinei de novo! Faleceu essa criança. Eu já falo com vocês. Eu fui falar crianças. Eu falei crianças. E eu me corrigi dizendo crianças mais uma vez. Tudo bem. Porque eu falo muito rápido. Então eu acabo perdendo um pouco do ritmo. Ah, KonKatsu deve estar bem aqui. Maravilha. Agora aquele macaquinho vai ficar lá sempre. Não vai ficar aqui do lado de fora. Mas que droga. Olá, pessoal! Ei, eu tenho uma alma pra trocar com você. Por favor, me diz que só preciso dela. Eu sei que não vai, mas é... Ah, minha nossa, é muita coisa! São duas almas douradas, três almas vermelhas, uma ração, eu acho. E... O que mais eu preciso? Eu acho que só isso, na verdade. Putz, cara. Além do dinheiro, é claro. Ai. Que decepção, velho. Até pra um nível 5 é muita coisa. Bom, eu acho que eu vou ter que ficar farmando algumas moedas por aí. Porque eu já vi que eu não vou conseguir almas o suficiente do Romanian. Mas eu sei que eu consigo a do Goldenian. Porque eu tenho a DLC dele aqui. Eu acho. Eu tenho quase certeza que eu tenho. Eu tenho... Eu não lembro agora se eu tenho a DLC do Goldenian. Que nos permite batalhar com ele logo no início do jogo. Então... Se eu tiver, eu consigo capturá-lo pra minha equipe. Quando eu tiver o nível pra isso. Porque embora eu tenha a batalha habilitada, ele ainda continua sendo o Yokai bem forte pra um nível iniciante como a gente. Então, não adianta de nada lutar contra ele. Bom. O que adianta fazer é a nossa quest principal aqui. Que só falta ela. Pra gente poder prosseguir com a história. Que isso que é... Aconteceu alguma coisa? Nós ouvimos um grito. Que isso que é o irmão da... Oh, shit! Minha bateria tá acabando. Ah, mana! É, ele é o irmão da Natsumi. Acho que tá explicado. Ah, por favor, me escutem. Algo terrível aconteceu. Algo terrível? Tipo, você mijou nas calças. Tem uma sombra estranha perambulando por toda parte. Ah, você não mijou nas calças, né? Ou você mijou depois que viu a sombra. Ah, não se preocupa, que a Kisuke vai ficar tudo bem. Apenas me diga o que tá vendo. Ah, desculpa, mas... Você conhece suas crianças, Natsumi? Ah, é... É porque o Kisuke já tinha me apresentado elas antes. Ah, sim. A Kinoori, toma. Bom dia. Esses são os meus amigos. O Kori, o Tenki e a Monami. É. Monami, sim. Então, o grito que ouvimos deve ter sido de um dos amigos do Kisuke. Então, quem foi que gritou? Ah, me desculpe. Fui eu quem gritou. Eu não me segurei. Monami, você não tem que pedir desculpas por nada. Sim, um cara estranho estava seguindo a Monami. Um cara estranho? Sim, eu ainda sinto como se tivesse alguém atrás de mim. Mas, quando eu olho para trás, não tem ninguém lá. Então, ela veio pedindo ajuda. E quando eu comecei a falar, do nada a sombra apareceu. E nós demos no pé, então. E sobre essa sombra que você estava falando, onde foi que vocês a viram? Bem ali. Ah. Então, o que faremos quanto a isso? Eu acho que a gente só pode aceitar a Quest. Não tem o que fazer. Seria engraçado se a gente recusasse. Tipo, que se dane vocês, crianças. Certo. Temos que encontrar o culpado. Vocês estão falando como se não estivesse com medo nenhum. Que é isso que é? Você fica aqui com eles. Monami, foi um prazer conhecê-la. Ah, certo. Ok, vamos fazer essa missão. De uma vez por todas. Ela é bem engraçada e um pouco preocupante, mas... Não agora. Com o tempo vocês vão descobrir por quê. Bom, antes eu tenho que reiniciar... Aliás, eu vou ter que pausar essa gravação. Porque o meu controle está sem bateria. E tudo que eu consigo fazer é mover a câmera. Eu não consigo andar com a Natsume. Então, eu já volto. E ok, após meia hora só deixando o controle carregar. Porque eu não consigo ficar mais um minuto sequer sem jogar esse jogo maravilhoso. Vamos até a missão. Que aparentemente já é a Kine City. Ah, essa foi rápida. Oh, um... Purasutiki... Purasutiku... Stomach. Stomach. É um estômago de plástico. Isso é um estômago. Por que tem algo como isso aqui? Ei, peraí. Eu posso sentir uma energia Yoki desse estômago? É só você com fome. Parece que a sombra misteriosa tem alguma coisa a ver com isso. Mas... Um estômago? Por que tem alguma coisa a ver com o estômago? Esperem um pouco. Se a Monomia está sendo seguida por essa sombra estranha? E se... Fizéssemos uma estratégia de isca? Oh, isso não é muito insensível? Aquele Yoki dá pesadelos a ela. Mas ele só vai aparecer se ela estiver por perto. Então poderíamos chamar a atenção nele. E se algo acontecer de ruim, podemos usar nossos poderes para protegê-la. Ah, eu tenho certeza que podemos ajudá-la com os nossos Yokai. E quem sabe podemos até ver o Fudamyo em ação. Ah, isso está pedindo demais. Se a forma verdadeira daquela sombra for um Yokai, então... Isso não vai ser tão moleza quanto parece. Tá legal! Vamos capturar aquela sombra estranha! Eu falei Sharon em algum momento. Se eu disse Sharon ao invés de sombra, sinto muito. É, força do hábito. Ó, parece que nós vamos usar a... A pobre da Monami como isca. Como se todas as Monamis em todos os jogos não fossem... Bulinadas o suficiente já. Enfim. Parece que eles estão conversando. Olha só o que temos aqui! Do que é que estão falando agora, crianças? O Kory disse que talvez tenha alguém apaixonado pela Monami. Mas os interesses amorosos da Monami são um pouco... Peculiares. Aquele modelo anatômico é muito legal! Modelo anatômico? Ela está falando daquelas coisas esquisitas que ficam nas salas de aula? Todo mundo diz que eles são assustadores, mas... Eu me sinto calma quando eu olho para eles. Então, o seu tipo é de modelos anatômicos? Eu não estou entendendo mais nada aqui. Isso não é tão estranho assim, vai! É só uma criança! Uma isca? Monami, precisamos usar um pouco dos seus poderes. Você não correrá perigo algum. Eu garanto que eu irei protegê-la. Eu entendo. Pode deixar comigo. Certo, pessoal! Vejo vocês num parque perto da escola! Ei! Que bom que a gente vai poder andar até lá, porque... Eu já estou sentindo falta de um pouco de ação aqui. Realmente... Acontece... Ai, meu Deus! Eu estou literalmente do lado deles. O parque era aqui do lado. Achei que era o parque da escola. Não o Triangular Park, que agora é quadrado. Enfim! Tudo pronto! Aquela sombra deve estar aparecendo aqui a qualquer momento! Precisamos que ela apareça para que possamos pegá-la. Que isso que... Fique aqui com o resto deles! Certo! Pode deixar! A gente vai se esconder, aparentemente. É! Não tem nada acontecendo. Enquanto estamos aqui... Vocês acham que tem algum motivo para ter uma sombra atrás daquela menina? Pessoal, pera um pouco! Olhem! Ah, aquilo não é estranho? Uou! Aquilo é assustador, cara! What the fuck? Aquele cara! É o cara que estava nos seguindo e depois fugiu! Ele fugiu de novo agora! Certo! Vamos atrás dele! Ele foi até o rio Tatsumi! Ketsuke! Marami! Já entendi! Eu vou deixar com você, mana! Ok! Minha nossa! Aquilo foi assustador, cara! Até para um jogo como o Yo-Kai Watch! Mas eu acho que realmente esse troço está crescendo junto com os fãs! E eu acho isso muito divertido! Sinceramente, esse jogo fez uma coisa que Pokémon deveria ter feito há muito tempo, na minha opinião! Que era crescer junto com a fanbase! E deixar o jogo mais interessante! Eu tenho certeza que muita gente ama o combate de Pokémon! Pokémon, mas sejamos sinceros! Pokémon daria tudo para ter um combate como o de Yo-Kai Watch 4! Eu sei que eu estou colocando minha mão na fogueira dizendo isso, mas... Por que eu estou dizendo isso? Eu só vou conseguir deslikes dizendo isso! Enfim! Vamos lá! Temos que pegar esse outro item aqui, cara! Olha só para isso! Vamos na escola agora de Springdale! No futuro! A escola do futuro! Cara, esse mapa está tão incrível! E normalmente áreas novas, não é? Provavelmente alguém já estava sentindo falta das áreas novas, então... Olha só! Tem muita coisa nova para explorar! Ainda não está tudo liberado, mas com o tempo a gente vai liberar! Conseguimos um fígado de plástico! Legal! Não é sempre que a gente encontra um fígado de plástico na rua, não é? E já adiantando... É... Eu diria que esse jogo é tão grande quanto os outros jogos! Talvez não tão grande quanto... Uh! O intestino de plástico! Talvez não tão grande quanto o Yo-Kai Watch 3! Que tinha muitas localizações e dois países! Mas... O mundo é o mesmo! O ambiente é o mesmo! As únicas coisas que eu tenho que atentar aqui a dizer é que... Obviamente, porque está tudo sendo remodelado e está tudo em 3D... As coisas estão um pouco menos deep, menos profundas... Como, por exemplo, essa loja aqui é do lado de fora! Da... Da casa! Porque a Level 5 não modelou o ambiente dentro da loja! Diferente de Yo-Kai Watch 1, 2 e 3, quando você podia realmente entrar nas lojas... Nessa daqui não foi o caso! Nessa daqui a gente teve que conversar com a vendedora do lado de fora! Porque... Eles teriam que fazer uma loja inteira do zero! Se eles quisessem... Que funcionasse assim! Isso daria mais trabalho e mais dinheiro! Enfim! Conseguimos um coração de plástico! Um coração de plástico! Aham! Isso deve ser daquele cara de sombra! Eu acabei de ter um precessimento de Yo-Kai de novo! Acha que aquela sombra está por aqui? Vamos escanear a área então! Certo! Maravilha! Cara... Embora eu tenha defendido o ponto de que... O jogo não está 100% completo igual os outros de 3DS... Por motivos óbvios... É... Esse jogo está de longe muito melhor do que os outros jogos de 3DS... Na minha opinião em termos de jogabilidade e de agrado visual! E eu não sei porque eu estou dizendo isso no episódio 9 da série... Mas... É! Eu acho que vocês já chegaram a essa conclusão sozinhos... Não tem porque eu falar sobre isso! Aqui tem uma poluição em Yo-Kai! Vamos ver do que é que isso se trata! Ah... Só tem que puxar ela! Maravilha! E se eu me lembro bem... Eu tenho um escudo aqui... No ZR... Aliás, no ZL... E agora é só eu puxar e... Ahá! Conseguimos! Uó! Ah! Ah! Ei! O que vocês idiotas estão fazendo? Me tiraram do meu esconderijo! Ah... Não, idiota, é você aqui! Todas aquelas partes de corpo humano que encontramos... Eu acho que devem ser desse modelo anatômico aí... Eu não sou o modelo anatômico de humanos... Eu sou o modelo anatômico de Yo-Kai! E o meu nome é Tinta! Ah... Bem... Tudo bem, mas... Por que você tá com medo da gente? Primeiro... Me devolva minhas partes do corpo! Aqui estão suas... Partes... O Toma deve estar muito desconfortável falando isso... Ah... Agora eu estou vivo! Digo, claro que eu estou vivo! Eu sou o modelo anatômico de Yo-Kai! Então... Por que você tá seguindo a monominha, afinal? Ah... Ah... É porque... Estou perdidamente apaixonado por ela! Ah! Ah... Apaixonado? Mas você é só um modelo anatômico! E daí? O modelo anatômico não pode mais se apaixonar? Ah... Teoricamente... Eu estive tentando confessar o meu amor para ela, mas... No fim, eu só decidi observá-la! Ah... Que bom, cara! Menos mal, eu acho! Ela tá sempre com mais três amigos, então... Eu estive só de longe esperando o momento certo para falar com ela! E por estar só de longe esperando, você se tornou uma sombra que a segue! Sim! Foi por isso mesmo! Bem, então... O que acha de parar com esse joguinho? É... Eu... Finalmente percebi! Esse coração de plástico não vai mais aguentar guardar tanto amor! Ah! Como assim? Mas como eu posso me preparar para falar com ela se ela não vai responder os meus sentimentos? Você precisa limpar a sua mente de preocupações primeiro! Ah... Para dizer a verdade, eu acho que você é justamente o tipo de cara que a Monomi tem interesse, por incrível que pareça! É! Ahm... Desistir só vai te deixar pior! Quer assistirmos com você? Acha que ajudaria se estivéssemos por perto? Ah... Com certeza! Eu vou falar com o que é isso aqui? Para levar a Monomi para o parque, então! Certo! Então, nos vemos no parque da escola! Tela... A gente está realmente marcando um encontro entre uma criança e um modelo anatômico de... Ai, meu Deus! Tá bom! Esse jogo... Ele vai além do errado, cara! Mas que bom que é um errado saudável! Enfim! Vamos lá! Eu tenho que avisar o que é isso aqui para levar a Monomi para o parque! Porque tem alguém muito peculiar! Que faz o tipo dela, até! Esperando por ela lá! Ai, meu Deus! Isso vai ser no mínimo engraçado! Opa! Calma aí, tio! O que é que eu fiz para você? Minha nossa! Sou só uma criança dirigindo na contramão de bicicleta no Japão! O que é de errado nisso? Ah... Ei, Monomi! Você veio! Encontramos aquela sombra estranha! E ela quer falar com você! Ela tem algo importante para dizer, então... Acho que você devia ouvir o que ela vai falar! Oi! Certo! Deixa comigo! Só tem uma coisa... Quando você ver ele... Ah... Bem, apenas... Tente não se surpreender tanto! E... Então, onde ele está? Ele já deve estar chegando! A qualquer momento! Ai, meu Deus! Eu sou o Yokai, modelo atômico Jinta! Recentemente, eu tenho destalqueado! E eu sinto muito por isso! Isso é muito errado! Um modelo atômico que se move e fala... Que incrível! Ai, meu Deus! Está todo mundo shippando ele! Cegado, gente! Eu era um modelo atômico dessa escola há... Cinquenta anos e... A única pessoa legal que falou comigo foi você! Monami, por favor, conversa comigo! Por favor, me chame de Jim Cum! E... Eu sei que estou feliz! O Cum é para dizer que eles são mais próximos, tipo... Mais amigos do que só conhecidos! Eu te amo, Monami! Eu te amo muito! Isso é muito errado! Isso é muito errado! Ai, meu Deus! Jinta, muito obrigada! Seus sentimentos me fazem feliz! Mas... Eu sinto muito... Eu não posso me relacionar com você! Eu... Eu entendo! Eu sou só um modelo anatômico yokai, afinal! Não é isso! É que... A pessoa que você ama... Não sou eu! Ah! Ah! Como assim? Você vai me fazer chorar se continuar falando isso! Ah! Monami! Não tem que criar uma desculpa pra isso! Eu sei que o problema só... Ah! Ai, meu Deus! Essa não! Era pra eu ter acertado a menina! Ei! O que foi isso que acertou o Jinta? Monami! Sai de perto dele! Hum... Talvez não tenha sido engano, afinal! Eu vou me esconder e ver como as coisas se desenrolam! Oh! 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 Eu vou primeiro trocar danado sumir pro Toma Pelo menos um pouco Porque eu gosto de batalhar mais com o Toma Pra ser bem sincero E agora sim, eu posso trocar pra ele a qualquer momento Mas antes eu quero usar o Soul Ultimate do Dead Spoon Porque eu sei que isso vai dar um dano estrondoso Então vamos usar alguns auto-ataques E agora é hora do seu Soul Ultimate Nanananananana Nossa, deu muito dano, cara Caramba, e agora é a vez do Toma Ah, droga, vamos começar um bem com ele Tudo bem, eu preciso de alguns... Wait, what? Ele derrubou aquilo É o estômago dele Ei, eu trabalhei muito pra pegar isso do chão Eu não consigo focar aquilo Calma aí, como é que eu foco? Ei, isso não parece que vai... Isso vai explodir Wow Ok, eu não sei como que eu atirava ou bati naquilo Eu não consegui bater quando eu tentei Então eu vou só assumir que não é pra bater Vou tentar na próxima vez que ele dropar alguma coisa Mas por enquanto, vamos só dar o máximo de dano que a gente pode aqui Enquanto eu aprendo os comandos desse jogo Porque as batalhas são tão curtas Que eu nem tive tempo pra isso ainda E o D-Bunner conseguiu cancelar o ataque dele, cara Que demais... Ué Tem mais? Não consigo dar dano nisso, cara O que eu faço? Ai, meu Deus De novo não Ah Vai daí que eu amassando O outro também vai explodir Eu não sei Eu não consigo Eu vou desistir disso Vamos só focar em acertar esse cara Porque eu já vi que acertar os órgãos dele não vai dar em nada Ai, droga Ok, isso não é bom Cuidado Meu Deus Ele ataca em todos os lados Mesmo focando só em um Legal A hitbox não foi tão bem feita assim, eu diria Mas... Esse sou eu Vamos só... Ué O coração dele O coração tá exposto É isso Eu tenho que puxar o coração Eu acho que eu tô dando um W nele Enquanto eu recupero um pouco dos meus Wpoints Eu tô dando um W... Eu acho que sim De novo, as batalhas não foram muito longas pra... Meu Deus Olha como... Como eu pausei esse jogo Vamos trocar pra Natsume agora Porque ela também precisa brilhar um pouco E ela tem que rodar Nossa, ela rolou a tempo Maravilha Ok, Natsume É com você, menina Eu não sei como que eu atiro Eu tô realmente tentando ao máximo atirar aqui com o meu Yokai Watch Mas até agora eu não aprendi isso também Eu acho que eu fazia instintivamente Mas... Eu tenho que focar agora em tentativar disso Ai, droga Tudo bem, ele tá com pouquíssima vida Agora que eu reparei na vida que a gente já atirou dele Falta pouco, pessoal Só mais alguns hits E eu não consigo atirar no coração Eu só consigo sugar o iPod Isso aqui também não é nada mal Mas... Eu podia jurar que eu conseguia atirar com ela Eu só não devo estar sabendo como usar Porque eu não lembro de ter feito nada pra mudar isso Então... Meu Deus Ele tá puxando os órgãos de novo pra ele O que que isso faz, cara? Eu deveria ter aproveitado de alguma forma aqueles órgãos Talvez... Eu realmente não sei como funciona essa boss fight Eu lembro que eu começava todos os jogos de Yokai Watch Sabendo como funcionavam as mecânicas Mas... Esse daqui é completamente novo pra mim E agora ele tá quase nas últimas Só falta mais alguns hits, pessoal Vamo lá É só a chance de brilhar agora Dibania, mostra pra ele Usa um pouco da sua bola de fogo Que eu sei que você adoraria usá-la Tenta jogar disso primeiro e... Ui! Você não tacou uma bola de fogo Você só cuspiu fogo Ah, droga, eu tenho que chegar mais perto Será que vai dar tempo de eu fazer alguma coisa com Dibania? Eu só vou atacar É só o que eu posso fazer E agora... Golpe final! Boa, Deadpool! É! Que alívio, cara! Eu já tava sem armas Mas... É, eu ainda não aprendi nada da batalha Ele ainda tá de pé Nesse ritmo as coisas vão ficar perigosas pra todo mundo Hã? Essa luz... Será que é o Fudo da Emken? Fudo miolo Por favor, nós precisamos de seu poder pra salvar a todos Venha Fudo miolo É agora! É hora de brilhar! Finalmente! Eu acredito Tá na hora, não tá? É isso aí! Vamo lá! Toma! É hora de usar o seu yokai watch ogre E usar o Fudo miolo Nossa, eu não acredito que a gente virou ele Que incrível, cara! Vamo lá Vamo descer a espada desse cara Minha nossa Isso é demais Eu sou realmente um yokai? Eu ainda nem acredito nisso Eu tô controlando o yokai como se eu fosse um humano E olha só pra esses movimentos Esses golpes, cara Eu sou muito forte Ok É hora de tentar finalizar isso com o seu solte Vamos lá! Fudo miolo slash! Eu acabei de inventar esse nome É muito legal Eu sei, mas Deu pro gasto Holy shit Cara, que irado Mais uma vez Acabou muito rápido Então não deu pra aproveitar demais Mas foi muito legal A quanto durou Ai, cara Se tivesse como escolher um modo de dificuldade desse jogo Com certeza colocaria no mais difícil Espelem! Não machuquem! Você está bem, Jinta? Ah Mano-me Jinta Você parece estar bem Eu só não fazia ideia do que eu estava fazendo Eu só lembro de estar em frente a Monomi Quando eu perdi o controle do meu corpo E de repente Um monte de sentimentos malignos se encheram dentro de mim E eu fiquei louco Parece que isso começou como um aperto de um botão É Sempre que eu sinto uma estranha energia E eu que isso acontece Eles não devem ter percebido a flecha Eu sinto muito por tudo Você ainda teve coragem de falar comigo depois disso Ah, Monomi é tão gentil Ah, não é pra tanto Eu não pude explicar muito bem meus sentimentos pra você, Jinta Acontece que Eu realmente estou apaixonada por você, mas What the fuck Eu acho que a pessoa que você se apaixonou é, na verdade A minha mãe O quê? What the... A mãe da Monomi? Sim A minha mãe também estudou nessa escola Isso é muito errado Isso está pior do que eu pensava Ela ia toda hora para a sala de aula conversar com você O motivo da tia Mordidinha é porque ela te deu esse nome Por isso que você me pediu pra tia Mordidinha Você se lembra agora? Mático É mesmo Eu me lembro agora A Mático ia na sala todos os dias para conversar comigo Quando eu era mais nova A minha mãe vivia me falando de você, Jinta Por isso que quando eu vejo modelos anatômicos Eu fico mais calma A Mático provavelmente se tornou uma adulta e se esqueceu de mim Muito obrigado, Monomi Você me fez lembrar de algo super importante Mesmo após 50... Não! 100 anos! Eu ainda carregarei essa memória no meu coração anatômico de plástico Mas me sentir triste com isso seria um total desrespeito Quê? Ele... Ele desapareceu? Ele se foi Eu espero que os sentimentos dele estejam melhores agora Bem, já que o Jinta descobriu seu objetivo Eu acho que solucionamos o mistério da sombra estranha Muito obrigada por me ajudarem a falar com o Jinta A partir de agora eu vou falar mais ainda com ele nas aulas de ciência Ah! Bom pra você, Monomi Você tá falando sério que você vai se tornar melhor amiga de um modelo anatômico? Deu seu melhor, Jinta Ok! Nós terminamos a quest finalmente! Que demais, cara Que irado Eu adorei essa quest Ela acontece no anime, mas... É mais legal jogando, sabe? É mais errado também Enfim Esse foi um baita do mistério, mas... Conseguimos solucioná-lo Bom trabalho, pessoal Mas o que será que fez ele perder o controle? Isso mesmo! Parece que tem alguém com mais extensões pela cidade A escuridão está começando a tomar a cidade Nem mesmo o poder da agência de detetives deve ser o suficiente para limpar tudo O que você tá falando, Toma? Você acabou de usar o Fudomyo Quando você usou aquele poder, eu pude ter certeza que éramos mais fortes que qualquer coisa E... Você não está sozinho, Toma Todos nós estaremos ao seu lado a qualquer hora Isso mesmo Nós da agência de detetives yokai Protegeremos a cidade Uou! Hã? Ele deu as caras? Quem é esse? Pera aí De onde que veio esse feioso? Uou! O que que... O que que tá havendo? WTF? Eu não consigo me mover, nham Hoje será o dia de suas mortes tão aguardadas Droga O que que tá acontecendo? Parado, vem aí Hã? O que? As coisas podem ser bem perigosas no mundo humano também Holy shit! Minha nossa! Eu fiquei sem fôlego quando ele falou, mas é... Se tentar mexer com as pessoas deste mundo Considere-se em guerra com o mundo yokai Caraca, o Cairo é tão legal! Minha nossa! Minha nossa! Ei, ei, ei Quem você pensa que é? Eu vou me lembrar disso É, dá o fora! Vocês estão bem? Você é... O sucessor do Lorde Elmar! O novo Lorde do mundo yokai! Não é possível que eu estou mesmo perto do Lorde Kaira! Aparecendo na hora exata de nossas necessidades! Mas que incrível! Eu estava com mau pressentimento, então eu vim Já faz um tempo que não nos vemos Equipe de investigação yokai A última vez foi quando enfrentamos o Rei Oni Rasen Isso foi no anime do Shadow Side No filme do Shadow Side Obrigado pela ajuda, mas... Por que você retornou ao mundo humano? Hmm... Para falar a verdade Perigos inimagináveis estão ao caminho deste mundo Perigos inimagináveis? Talvez possamos ajudá-lo em alguma coisa? Sim Esse mundo precisa ser salvo E os únicos capazes disso São vocês da equipe de detetives yokai E... O lendário usuário do Yokai Watch Holy shit Os tenthos E... E... Eu desi E... Eu-